Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora para a nossa última videoaula aqui desse ambiente, da parte de revestimentos, que é justamente sobre o rejunte, pessoal. O rejunte é a finalização do acabamento. Como no canal no YouTube nós abordamos esse tema recentemente, numa matéria para a corte solite, o rejunte cumpre duas funções básicas, que é imprimibilizar as juntas para que não haja penetração de líquidos, e também o aspecto decorativo. No vídeo que a gente fez para a corte solite a gente explicou, pessoal, que o aspecto decorativo do rejunte, você pode dar continuidade no ambiente, rejuntando o piso da mesma cor, revestimento, parede, ou você pode dar um aspecto decorativo rejuntando de cor diferente, cada cor no rejunte altera o aspecto das peças, então você pode trabalhar essa questão decorativa mudando a cor do rejunte. Se você quiser dar um tom de continuidade, então ele vai ficar assim, aqui a gente já rejuntou de branco, percebam que é uma continuidade nesse ambiente, por quê? O revestimento é branco, o rejunte é branco, já que como a junta ainda não está coberta, percebam que é um quadriculado. Se você usar uma cor de rejunte diferente do branco, ele vai dar um aspecto parecido com isso aqui. Se você usar o fundo, o rejunte da cor do fundo do revestimento, do piso que você estiver usando, isso vai dar um aspecto de continuidade, vai dar a impressão que esse banheiro todo é um grande banheiro branco. Lembrando que nós vamos ter dois tipos de rejuntos, nós vamos ter essa parede aqui, que vai ser um cinza, e o restante dos ambientes vão ser brancos. O rejunte que nós estamos usando aqui, pessoal, é o rejunte resinado da corte solite, tá? O rejunte resinado da corte solite, ele tem as propriedades de ser fácil de limpar, também tem ação antifungos, e tem uma alta tecnologia com respeito aos corantes, tá? Com respeito à cor, ele mantém a cor viva durante muitos, muitos anos. É uma indicação de junta de 1 a 10 milímetros, então nós vamos usar esse rejunte branco aqui no nosso ambiente. Pra isso nós vamos usar, pessoal, a ferramenta adequada pra usar, nós vamos usar um... Isso aqui é uma espátua de plástico, você pode usar também uma de EVA, tá? Isso aqui é legal porque tem um apoio pra mão, então você consegue fazer a prensagem do rejunte nas peças, de forma que ele penetra bem nas juntas. Também, pessoal, pra fazer a limpeza, bloco de espuma, água limpa, balde, pra podermos refletuar, então, a nossa limpeza. Nós vamos falar sobre a técnica de aplicação e a técnica de limpeza do rejunte. Então vamos começar, pessoal. Tenho aqui meu baldinho já com o rejunte pronto. Eu vou fazer de uma forma bem rápida aqui. A aplicação se dá da seguinte forma. Primeiro, o rejunte já tem que estar pronto. Você pode preparar o rejunte de maneira mecânica, com uma furadeirinha e uma... E uma... Daquelas hélices de batedeira de bolo mesmo. Ou manualmente mesmo, vai incorporando água ali, pra você deixar o seu rejunte pronto. Aqui a gente já tem ele batido. Pega uma quantidade razoável que você vai usando as juntas. Esparrame aqui. Dá uma prensada nele aqui. E daqui você vai pegando e usando ele. Tá vendo? Você vai prensando bem ele aqui, ó. E já vai passando a espátula já pra ir tirando o excesso. Deixa eu não ficar na frente da câmera, né, pessoal? Fica mais fácil vocês visualizarem. Então aqui o importante, pessoal, é fazer bem a prensagem dele na junta. E já ir limpando os excessos que vão ficando, tá? Isso aqui é a parte essencial do rejuntamento. Porque esse rejunte tem que impregnar bem no fundo dessa junta. Pra não haver nenhum tipo de problema de filtrações, tá bom? Tá dando pra acompanhar aí, né? Sempre trabalho com duas espátulas, pessoal. Já pra ir tirar o excesso da... Já ir removendo a outra. Mas sempre a espátula de aplicação tem que ser de plástico ou de EVA, ok? A gente vai pegando o restante aqui, ó. Você vai ficar se perguntando quantos metros dá pra ir aplicando franzantes de começar a limpar. Depende muito do tipo de rejunte que você tá usando. Esse aqui é um rejunte sementício e resinado. Ele tem aditivos nele, mas ele é um rejunte sementício, um rejunte à base de areia e cimento. Esse aqui, pessoal, você pode ir aplicando de 3 a 4 metros por vez e limpando. O pessoal costuma fazer uma longa aplicação pra poder limpar. Eu costumo já ir limpando a cada 3 a 4 metros pra não ter nenhuma dor de cabeça. É o tempo de dar uma puxada na umidade dele pra você já dar a finalização, ok? Mas o importante é você não acabar de limpar, já não ir limpando imediatamente a aplicação, porque senão ali ele murcha, né? Ele afunda. Deixar então uma secadinha dentro da junta. Depois você vai fazer o acabamento, como eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Agora, eu queria dar uma chegada nessa junta aqui, pessoal. Essa junta aqui, ela é especial. Por quê? Porque a junta, ela é a emenda dos dois revestimentos. Quando eu estava fazendo essa... Na aplicação, na colocação de revestimento, lembra que eu disse pra vocês sobre o encontro, né? Tem que ficar certinho, bonitinho e tal. Mas sempre tem que ficar um espacinho, como vocês estão vendo aqui, ó, pra entrar o rejunte. Então, fazer esse encontro bem acabadinho, não quer dizer que você vai encostar ele. Quer dizer que você vai evitar que fique desigual, ficar muito aberto lá embaixo e muito fechado em cima. Você vai fazer de uma forma que fique bonito, que o cliente olhe e realmente vê o seu serviço, ó, gostei desse serviço aí. Mas depois, pessoal, é o seguinte, aqui tem uma atenção especial, porque aqui você tem que impregnar bem mesmo, né? Esse canto aqui tem que ficar bem impregnado. Então, não poupe energia aqui, ó. Aqui é força mesmo. Bota pra quebrar nesse cantinho aqui, porque esse canto aqui, pessoal, não pode ficar sem rejunte. Então, impregna bem, como eu tô fazendo aqui com bastante força mesmo. Ok? Vai impregnando bem aqui, ó. Depois, tira os excessos. Beleza? Mas tem que dar uma impregnada boa mesmo, né? Esse cantinho aqui que precisa de bastante atenção. Vou abaixar a câmera aqui pra dar uma oportunidade aqui pra vocês. Esse cantinho é um cantinho que precisa de mais atenção. Esses dois cantos precisam de atenção. O da parede e o encontro do chão com o revestimento também. O encontro do piso com o revestimento também precisa de bastante atenção, pessoal. Fazer bastante força pra impregnar. Lembrando que o rejunte que vai na emenda do piso com o revestimento é o do revestimento, tá? Pra dar continuidade até o chão. Como se o revestimento tivesse chegado até o chão. Na verdade, ele não chega. Fica faltando um milímetro, que é o que você vai impregnar de rejunte da cor do revestimento, ok? Isso aí, pessoal. O trabalho é esse aqui, ó. É simples. Não é nada exageradamente difícil. Mas precisa ter um pouco de atenção nos detalhes. Esse aqui é um desses detalhes. Se isso aqui não ficar bem impregnado, pessoal, você pode começar a infiltrar a água, tá? Então, você tem que ficar bem impregnado. Perde um pouquinho de tempo a mais aqui, ó. Dá uma caprichada nesse canto. E aí E aí Amém.